E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remastered. Galera, é o seguinte. No episódio passado, a gente fez a Torre Owens, perdemos o nosso querido Dash, que morreu o personagem. E eu lembrei que eu tinha que explorar esse pedaço do mapa aqui de baixo, né? Eu fui direto pra lá e não explorei o que tem dentro do continente. Vamos vir aqui. Floresta Viva! O mago que transformou a árvore anciã em uma criatura errante tem a capacidade de mudar de ponto fraco. Quem conseguir enxergar através das ilusões dele poderá derrotá-lo. Essa floresta é um ser vivo. A árvore anciã desta floresta foi amaldiçoada e entalhada na forma de um castelo monstruoso. Agora ela vaga sem rumo pelo deserto. Vocês precisam ajudar. Ah, é aquela árvore lá do deserto, né? Sem a árvore anciã, esta floresta perecerá em breve. Nosso lar, nossos amigos, as árvores, tudo vai morrer. Ficaram sabendo de Hain. Ele usa o feitiço alteração de barreira para mudar de ponto fraco. Ahn... Nós somos as fadas que habitam essa floresta. Eu ouço o pranto da floresta. Ela chora pela árvore anciã que habita esse lugar há 10 mil anos. Mas a grande árvore foi amaldiçoada por um mago desalmado e deixou a floresta para trás. Hein, Hain, o conselheiro real do castelo Argus, foi quem amaldiçoou a árvore anciã, fazendo a vagar pela terra. Tá bom, eu tenho que achar esse cara. Eu fui no castelo Argus no vídeo passado, se eu não me engano, e não tem ninguém no castelo Argus. Vamos dar uma olhada pra cá. Tem como subir cachoeira? Não. Ahn... Não tem nada pra cá pra cima também. Provavelmente. Também não tem como atravessar. Combate. Nossa, ataque por trás. Que isso? Me botaram pra dormir. Me acordaram. Esses bichinhos são bem fortes, cara. Toma trovão, bicho. Desgraçado. Pronto. Caramba, ataque pelas costas é covarde, hein? E eu grindei um pouquinho em off também pra ficar mais forte, galera. Vamos passar por aqui com o nosso barquinho. Deixa eu usar uma cura aqui no nosso mago, no Yan, comedor. Pronto. Cura os dois magos. Eu vou ter que ir lá pra baixo. Eita. Dois cavalos marinhos. Três cavalos marinhos agora. Eles botam pra dormir o inimigo que eles vão bater. A IA desse jogo é genial, né? Eles vão botar o mago pra dormir e é justamente quem eles batem e acordam. Boa, vamos descer. A gente tá upando de nível, né? A árvore eu não vou conseguir salvar. Não tem como por enquanto. Provavelmente eu vou ter que liberar o voo pra salvar a árvore, né? Eu vou ter que liberar o... A aeronave que a gente tinha no começo pra poder salvar aquela árvore ali amaldiçoada. Desse jeito ela vai poder voltar pra floresta lá das fadas lá. Floresta de chocobos. Eu não vou pegar o chocobo porque eu preciso checar o que tem do outro lado, né? Na cidade. Mas se eu pegar esse chocobo aqui, eu vou direto pro barco ali. Eu provavelmente vou ter que ir pra floresta dos anões. Vamos ver o que tem na cidade aqui. Vilarejo dos antigos. Ah! Esse não era o vilarejo do Desk? Será que vai ter alguma coisa aqui porque o Desk morreu, né? Nós somos descendentes dos antigos. Criadores da civilização como vocês a conhecem. Vivemos em harmonia com a natureza de acordo com a nossa crença. Ahn... É. O que tem pra comprar aqui? Vamos dar uma descansada pra encher a magia dos personagens. Eu acho que se eu viesse aqui com o Desk, teria diálogos diferentes, não teria? Provável que fosse ter diálogos diferentes aqui. Ou não, né? Deixa eu falar com aquela criança ali. Eu desafio vocês a darem a volta no continente inteiro com o chocobo. Eu dou um prêmio se vocês conseguirem. Ah, moleque. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou dar a volta no continente inteiro com o chocobo, então. Beleza, moleque. Você falou que ia me dar um prêmio? Então tá. Vamos ver a loja de armaduras desse lugar aqui? Dessa cidadezinha? Talvez eles tenham armas boas. Faixa... Olha! Roupa de... Roupa de monge. Kimono. Armadura de chamas. Rapaz, faixa na cabeça. Caramba. Ah, defesa aumenta bastante. Não é tão boa quanto eu pensei, mas é boa. Vamos subir, vamos ver o que tem de armas aqui. A ira da luz, uma catastrófica inundação de energia, foi causada pelos antigos. Eles usavam os cristais para usufruir do poder da luz, mas não conseguiram conter sua energia crescente. A luz se lançou sobre o mundo, causando uma devastação indizível a toda a humanidade. No final, os quatro guerreiros do mundo das trevas vieram e contiveram a inundação da energia. Quatro guerreiros do mundo das trevas? O mundo das trevas salvou esse mundo aqui? Os poucos antigos que restaram se reagruparam e vieram viver aqui nesse vilarejo. Caramba, que interessante. Vocês acreditariam se eu dissesse que este continente inteiro flutua no ar? Ah, isso eu já sei, né? É verdade, os antigos descobriram uma forma de sustentar a terra. É uma maravilha que perdura até hoje. A torre de Owen fornece a energia necessária para nos manter no ar. Isso a gente descobriu no episódio passado, né? Eu podia ter vindo aqui antes, dê mole. Vamos lá. Visão, cura mais... Ah, vou comprar. Teleporte... Teleporte é importante. Bal, fogo mais, nevasca mais, trovão mais. Beleza, eu comprei todas as magias necessárias aqui. Lembrando, eu não preciso aprender todas. Eu já tenho aqui com o Ian, que é o mago, trovão, fogo e nevasca. Mas eu vou guardar para o nosso Red Mage, né? O Red Mage aprende essas magias. Teleporte, pronto. GG, a nossa maga agora, ela tem cura mais. Teleporte. Tá bem forte. Quando eu estiver jogando de Red Mage, eu vou ter as magias fortes agora. Os Chocobos vivem numa floresta... Ah, já fui na floresta de Chocobo já. Vamos falar com o outro idoso ali em cima. Os antigos, agora que eu reparei, só tem velho na vila. Nós só temos uma regra, nos submeter à vontade maior do mundo. Não se deve confiar em máquinas modernas. Ah, depois que vocês destruíram tudo, né? Luz e Treva são forças vivas. Quando chega a hora, essas forças escolhem quatro jovens heróis para outorgar a eles seus poderes. Os guerreiros das Trevas foram essas quatro pessoas, escolhidos para salvar o mundo da ira da luz. Mas o desequilíbrio se instaurou mais uma vez, e cabe a você restaurar a luz. Não abusem desse poder incrível. Ok. Comentem aí, vocês abusariam desse poder se estivesse no mundo de Final Fantasy? Eu ia atacar trovão nos milicianos do Rio de Janeiro. Eu ia atacar fogo em que rouba celular. Eu ia ser uma pessoa... Uma pessoa ruim. Comentem aí. Ah, flagelo dos mortos, espada serpente, cajado de fogo... Arco assassino. Eu não tenho nenhuma build de arco, né? Tipo... Chance de causar um golpe fatal. Ele tem chance de dar hit kill esse arco. É um arco até que bom. Mas não é muito bom usar, não. Espada serpente é até forte. Mas a espada de fogo é melhor. Túnica do mago, eu vou deixar porque o nosso Red Mage usa, né? Ah, cajado de fogo, deixa também. É a skill que eu vou usar no Red Mage, pô. Então deixa aqui. Bom, eu vou embora da vila. Eu gostei de ter conhecido essa vila aqui e ter pego as magias mais poderosas ali. O garotinho me desafiou a dar uma volta ao mundo de Chocobo, não é? O mundo é bem circular ali. Vamos fazer isso. Vamos lá. Mas é pra começar por onde? É pra começar por onde? Tipo... Ahn... Vamos começar por cima. Vamos lá, dá a volta, galera. A volta ao mundo de Chocobo. Vai ser o título do vídeo. Tomara que esse moleque não me engane, hein? Ele falou que ia me dar um prêmio no final. Ele falou que ia me dar um prêmio, né? Moleque, filha da mãe, salafrário. É rapidinho, mano. Ó, uma cidade. Depois eu vou visitar essa cidade aqui. Mais floresta. Nada pra cá. Montanha. Já estive aqui antes. Tamo chegando. Tamo chegando. Tamo chegando. Tchau, Chocobo. Vamos ver se o molequinho vai me dar o prêmio. Ou se não conta. E aí, molequinho? E não é que vocês conseguiram? Deram a volta no continente inteiro com o Chocobo. Aqui está seu prêmio. Pão dos Gnomos. Ah, que filha da puta. Ele vai me dar mais prêmios se eu fizer de novo. O pão dos Gnomos, pra quem não tá ligado, mostra a localização das cidades no mapa sem eu precisar descobrir elas. Vamos pegar mais um Chocobo. Vamos voltar pro navio. E vamos seguir com a história do jogo que a gente tava pra fazer, né? Eu vou ter que derrotar esse tal mago pra poder restaurar a árvore. Coitada da árvore. Amaldiçoada, vagando pelo deserto. Tchau, Chocobo. Vamos lá. Subindo. Ih, combate. Tava tudo indo tão bem, cara. Aí do nada vem combate. Vamos lá, Trovão em todo mundo. Os Munchakos da Hit Kill. Trau, Trovãozão em geral. Morreu. Pronto. O Ian Comedor tá bem forte, nosso mago, hein? Aê, pronto. O P de nível. Tem sempre um personagem que fica meio nível, assim. Que precisa upar de novo. Mas acho que é sempre o mago. Por algum motivo, lá no começo, quando ele morreu uma vez, ele fica underlevel de todos os outros. Ele fica sempre um nível abaixo. Ah, ele upou agora. Vamos lá. Vamos ajudar os anões a recuperar o... O chifre de gelo deles. Que a gente viu no vídeo passado, né? Mas primeiro eu vou ter que relaxar aqui. Vou ter que dormir aqui. Vamos dar aquela torada, aquela dormida boa. Pra recuperar as magias. Por enquanto, a história de Final Fantasy 3 tá tão legal, na minha opinião. Tão legal quanto a história de Final Fantasy 2. Uma das coisas que, em Final Fantasy 3, diminuiu, que me alegra, é a questão de você não precisar lutar toda hora, cara. Vamos lá. Vamos mergulhar. Vamos virar sapo. Pronto. Todo mundo vira sapo. Mergulhar! Ei! Lago subterrâneo. GG. Como é que eu tiro? Beijo da donzela. Vamos usar. Vamos usar o beijo da donzela pra não gastar magia nível alto, né? Beleza. Pra baixo. Aqui é fogo, né? Aqui é a dungeon do fogo. Eu vou guardar minhas magias de gelo mais poderosas pro chefão. Nossa, ataque pelas costas. Fudeu. Esse é aquele bicho bomba, cara. Aquele bicho que auto-suicida a si mesmo, né, gente? Ataca. Putz, o guerreiro com magias... O meu guerreiro não vai dar conta aqui, galera. Agora que eu me lembrei, meu guerreiro não vai dar conta aqui que tá com a espada de salamandre, que é de fogo. Ah lá, não dá dano. Nevasca. Eita porra! Carado! Matou! Maluco! Você tá de palhaçada comigo, né? Você tá louco, né? O bicho matou a nossa suporte. Explodiu ela com a habilidade de talibã. Cadê a poção? Pronto, já mete um monte de poção aqui. Caramba, mano. O bicho talibã. Explodiu a mulher. Bum! Alaruaquibá! Alaruaquibá! Explodiu a mulher. Mantícora... Ah, mantícora usa nevasca? Bom saber. A mantícora também solta veneno também. Pronto, já morre. Adeus, mantícora. Ainda bem que a gente tem o monge. O monge dá um dano muito bom, hein? O monge é um dos personagens mais legais. Ira de Zeus, isso é item. Talvez eu vá usar a ira de Zeus. Eu acho que a mantícora é fraca contra a ira de Zeus, porque ela usa nevasca. O que é isso? Estalagmite? Mas o bicho tem olho. Como é que o bicho tem olho, velho? Ah, ele tem a habilidade de petrificar. Por isso que ele tem olho. Normalmente, bicho que tem olho petrifica, né? Ira de Zeus de novo. Agulha de ouro. Vamos lá. Vamos lá dar um trovãozão na mantícora. Acho que ela toma dano de trovão. Eita, bate. Tadinha da personagem. Thunder. Ah lá, trovão é... Olha! Trezeiro. Maluco. Trovão é muito forte. Agulha de ouro. Toda hora eu pego uma agulha de ouro. É como se toda hora alguém pudesse me petrificar. O jogo já vai dando dicas do que vai acontecer com você. Na luta. Baú aqui. O jogo tá mais linear, né? Comentem aí. Final Fantasy 3 tá com dungeons menos punitivas. Mais fáceis e mais linear. Final Fantasy 2 eu teria passado um tempão aqui procurando a dungeon. Tipo, procurando a porta correta. De tão difícil que é Final Fantasy 2. Mata o Homem-Peixe. Taca raio. Aí, pronto. Ah, que inimigo é esse, cara? Eu... Será que ele é uma espécie de... De Jim? Eu poderia usar a espada das chamas. Mas eu vou usar da serpente porque tá dando dano. A outra espada... A outra espada não tá dando dano no inimigo. Vamos usar a poção aqui pra topar a vida dos personagens. Pronto. Let's go. Vambora. Guts go. Ah, afastem-se. Fiquem longe do chifre se quiserem viver. Maluco? Quem é você, doido? Quem é você pra roubar o chifre das pessoas? Nevasca. Tome 500 de dano na boca. Ele tem uma serpente enrolada nele, mano. Será que ele é o mago que transformou a árvore? What the fuck? Ele deu miniatura no grupo. Eu acho que ele é o mago que transformou a árvore. Filho da mãe. Como é que eu tiro miniatura mesmo? É marreta, não é? É marreta mesmo. Se eu tomar uma porrada em miniatura, eu vou morrer. Mais uma nevasca. Acho que ele morre, hein? Eita, tá tacando fogo em geral. Ele vai morrer. Acho que ele morre agora. Não morreu, cara. Ele tem bastante vida. Rapaz, você tem bastante vida, cara. É o senhor bichão mesmo. Vou curar o grupo inteiro. Vamos lá. Nossa, morreu. Morreu. Tomou um crítico do rei de mod off. Valeu, L. Caramba, mano. Tomou uma porrada com um chaco na cabeça. Devolve o chifre de gelo, maldito. Ok, conseguimos. Agora a gente pode voltar. Ué, o que é isso aqui? Hã? Hã? O que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? O que é isso seguindo a gente, galera? Velho. What the f... O que é isso? Que negócio é esse seguindo a gente, cara? É um bug do jogo? Por eu ter subido ali em cima da... Do pedestal, ficou aparecendo esse negócio aí? Eu não preciso andar todo o caminho de novo. Eu posso usar o teleporte e voltar direto pros anões, não é? Eu vou, inclusive, fazer isso, né? Eu não vou ficar aqui com esse troço me seguindo, não. Tchau. Cadê? Sai fora, doida. Pronto, voltei. Ah, tá me seguindo ainda a cobrinha, sei lá o que que é isso. Parece um balãozinho de diálogo que bugou. É nosso chifre. Vocês são demais. Agora coloquem ele em seu devido lugar, por favor. Só um segundo, eu vou remover a barreira. Oh, hoi! Os anões são engraçados, cara. Agora vocês podem passar. Coloquem o chifre no altar. É aqui que temos que colocar o chifre de gelo? Sim, é só deixar aí. Pronto. Haha, idiotas. Vocês nem perceberam que eu estava me escondendo nas suas sombras. Agora os dois chifres serão meus. Era o Gutsku. A sombra era o Gutsku. Filho da puta. Caralho. Com os dois chifres de gelo em meu poder, eu posso apagar qualquer chama. O túnel para o cristal não é mais um obstáculo para mim. O poder do cristal do fogo pertencerá a mim. Gutsku, o grande, será meu. Todo meu. Filho da puta. Para ele. Alguém segura ele. Mano. Aposto que aquele calhorda está indo para as montanhas ao norte. Por favor, vocês precisam recuperar o chifre. Caralho. Era ele na nossa sombra escondido, cara. Eu não estou acreditando nisso. Eu vou ter que trocar para o Red Mage, galera. Porque o Red Mage vai ter os feitiços necessários para matar o desgraçado do Gutsku. Cara, impressionante, galera. O cara conseguiu enganar todo mundo. Vamos lá. Magias. Aprender. Trovão mais. Nevasca mais. Dois de fogo mais. Eu vou de Red Mage lá. Vamos caçar esse desgraçado. Caramba, eu pensei que fosse um bug do jogo, mano. Ui, tá piado. Como dizia o pica-pau. Vamos lá. Poção. Ninguém parou ele, mano. Ele foi embora. Ninguém parou o desgraçado. Roubou os dois chifres de gelo. Agora ele vai para a caverna de fogo, né? A caverna de fogo é o lugar que a gente não podia passar. Porque... Deixa eu ver as paradas das magias aqui. É, tô com todas elas no inventário. Vambora. A caverna de fogo é o lugar que a gente não podia passar. Porque tinha uma parede de chamas na nossa frente, né? Essa daqui. Ué, o que que tem aqui? Por que que tem chocobo aqui? Por que que tem chocobo aqui? Nesse lugar aqui, se não tá em pra onde ir com ele? Caverna da Lava. É, mano. Desgraçado. Ele veio pra cá, safado. Vento Antártico. Ah lá, a da Mantuga. A da Mantuga que tinha no Final Fantasy... Final Fantasy 2, mano. Vai morrer a da Mantuga. Aê, morreu. A da Mantuga, pra quem não tá ligado, é fraca contra gelo. Ah, mano. Vou ter que passar pelo fogo de novo. Igual no Final Fantasy 1. Isso me traz... Lembranças... Ué. Não tô perdendo vida, não? Ih, não tô perdendo vida, não. Igual eu perdia nos outros jogos. Nerfaram? Por que será? Não era pra eu tá perdendo vida na Lava? Estran... Ah... Olha por que que eu não tô perdendo vida. Escudo resistente às chamas. Será que é por que eu tô usando as paradas de gelo? Eu acho que é por isso. Deixa eu ver. Não. Pera aí. Não. Não é nada disso. Que estranho, né? Esse spot... Estranho. Ah... Ok. Bizarro. Vambora. É nerfado mesmo. Aparentemente. Eu não sei se no Final Fantasy 3 clássico... As pessoas tomavam dano de fogo. Eu não me lembro. Não joguei na época. Então eu não tô ligado. Pensei que eu fosse tomar dano de fogo. Eu tô literalmente caminhando em Lava. Por que que eu não tô tomando dano de fogo? Morre. Pronto. É tão bom deletar os bichos com dano de nevasca. Vamos lá. É. Por aqui eu vou perder vida. Porque tem uma cachoeira, né? É. Aqui eu perco vida. Fiz até barulho de perder vida ali. Ih, caralho. Mirmecolion e Crocota. Que bicho é esse? Que bicho é esse, cara? Crocota. Deve ser alguma coisa da cultura... É celta essa porra aí. Eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Lâmina congelante. Ó, uma espada nova. É, mas eu não posso usar. O guerreiro vai usar. Eu vou permanecer Red Mage. Ou eu troco pro final. Pro boss final. Tá sendo tão fácil passar daqui de Red Mage. Só tacar nevasca nos bichos. Acho que no boss final eu troco pra guerreiro. E encho ele de porrada. Vamos lá. Passa pelo fogo. Passei. Pegar o baú daqui de baixo. Nossa, que bicho feio, mano. Caramba. 700 de dano é muito alto, cara. O Ian Comedor é o personagem mais forte do grupo atualmente. Isso é. Se você utiliza as magias dele pra acertar os inimigos. Super poção. Combate. Magia nevasca. Até que aqui o nível de combate está ok, né? Diferente do Final Fantasy 2, que era combate a toda hora. Tá de boa. Super poção de novo. Cadê esse maldito desse ladrão? Uai. Ih. Vai ter algum lugar pra gente poder passar aqui. Um lugar secreto. Quer ver? Eu tenho certeza. Poção. Ó, tem algum lugar secreto. Ah, tem uma pedra. Olha isso. Tem uma pedra ali pra gente interagir. Mata a Damantuga. Pronto. Nevasca. Acabou. Ah, pra vocês saberem, em off, tá? Eu grindei Red Mage e Guerreiro. Quer dizer, Red Mage 17, né? E Guerreiro. Foram as coisas que eu grindei em off. O Rage Mode continua como monge, eu não troquei. Chegamos? Cristal do Fogo. Ah, agora que o poder do Cristal do Fogo é meu, eu sou imbatível. O único problema é que, enquanto vocês crianças continuarem me atrapalhando, não posso usar todo o potencial dessas chamas. Nada pessoal, mas preparem-se para conhecer seu criador. Gutsu ataca com o formidável poder do fogo. Maluco? Caralho! Ele virou um dragão. Ok, Gutsu. Vento Ártico, talvez Detano. Maluco, o cara virou um dragão. Toma porrada. Toma Vento Ártico. Nevasca mais. Ele ainda é fraco contra a Nevasca, otário. Nossa, mil de dano. Valeu muito a pena vir aqui de Red Mage, né? Vento Ártico. Toma. Vou curar ninguém não, vou me defender. Vai morrer, Gutsu. Ele virou uma salamandra. Quem é que sacrificaria um corpo humano para virar um bicho desse, mano? As mãos nem chegam no pinto para poder se divertir. Vamos lá. Vento Ártico de novo. Vento Antártico esse aqui. Vamos à Ira de Zeus, vai, toma. Vai tomar ira de Zeus, otário. Cura ali. Nossa, deu pouquíssimo dano, não deu dano nenhum. Ah, morreu. Tava morrendo já. Cusão. Vai roubar aqueles tal, mano. O cara é um ladrão. Ladrão tem que morrer. Ok. Guerreiros da luz, eu lhes outorgo o poder da luz avivado em minhas chamas. O Cristal do Fogo é meu. Receba... Recebeu um novo título do Cristal do Fogo. Profissões de caçador, cavaleiro, ladino e erudito agora estão disponíveis. O Cristal cintila suavemente. Guerreiros da luz, somente vocês podem devolver a esperança ao mundo, pois é sua luz que equilibra as trevas. Caramba, que legal. Pera aí. Profissões. Guerreiro. Cavaleiro. Guerreiro vira cavaleiro. Guerreiro vai virar cavaleiro. Eu vou usar cavaleiro. O monge. O rei de molde. Ele não usa... O rei de molde não usa... Vou deixar ele como monge por enquanto. Porque o Hulk, que é o ladino, ele não usa num chaco. Então deixa do jeito que tá. Depois eu troco. O Ian comedor. Ele pode virar um erudito. O que que o erudito faz? É um mago? Ele não usa nenhum item. Quer dizer... Chapéu de cor... Ih, ele usa outras armaduras. O erudito seria o que? Bardo? Que estranho, né? Vamos ver as coisas que ele usa. Ele usa roupas de couro. Vamos ver as magias que o erudito usa. Ah, ele usa as mesmas magias? Aparentemente. Olha, cavaleiro aprende magias também. Vambora. Vamos devolver pros anões o que foi tirado deles, né? Vambora. Acho que o erudito usa as mesmas coisas. Ah lá. Guerreiros da luz, vocês têm que nos ajudar. Ah! O que aconteceu? Tocu, meu amado lar, não tinha mais nada pra ser pilhado. Então eles começaram a queimar tudo. Por favor, vocês têm que nos salvar. Morreu? O Ian pode mudar seu ponto fraco à vontade. Porém, um erudito consegue enxergar através de seus truques. Ele nos falou sobre a classe dos eruditos agora, né? Caramba, mano. Vamos falar com os anões aqui. Os chifres estão são e salvo. Viva! É um chifre de... Ah, beleza. Bom. Fizemos a missão. Vamos recuperar aqui as paradas. Eu quero ver um negócio das classes aqui. As classes me despertaram curiosidade. Erudito é a classe que a gente liberou. E o carinha, antes de morrer ali, falou que o erudito pode enxergar através das mentiras do vilão. Que provavelmente fez merda lá, né? Deixa eu ver uma parada aqui. Eu acho que... Eu acho que eu vou deixar o Rage Mode como monge, né? O erudito não tem arma pra usar, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Ele não usa cajado. É, o erudito vai ter que ficar sem arma. Eu vou ter que buscar uma arma pra ele depois, em outra cidade, provavelmente. Deixa eu ver uma armadura pra ele. Única de... Ih, mano. O erudito não usa... Bom. Eu vou ter que procurar magia pra ele. Eu vou fazer isso em off, tá, galera? Vejo vocês no próximo vídeo de Final Fantasy 3 Pixel Remaster. Caramba, a aventura de agora foi bem maneira. Rui! Eu vou ter que buscar. Eu vou ter que buscar. Tchau! Tchau. 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 Tchau, tchau.